Em todos os vossos que você vê, não só esse, todos os vossos, não tem um filme de judô. Eles fazem filme de kickbox, tinha uma época que era só kickbox. Os anos 90, em vez de ser X-Men, era kickbox. Todo filme era kickbox. O dragão no kickbox, o kickbox no barulho, o kickbox vai pra escola, e aí depois virou X-Men. E já tinha época do Karate, que era os anos 80, e nunca teve o judô. Porque o judô você precisa segurar o kimono da pessoa pra derrubar ela. Então você pega, se tivesse aí um mocinho de judô, se o Van Damme fizesse judô, e fizesse uma cena na praia com ele, ele não ia conseguir agredir ninguém, porque você não tem nada pra segurar. Você não tem uma gangue que rouba banco que anda de kimono. Pra você, na hora de derrotar a gangue num golpe de judô, você não é.